Estamos de volta e hoje, olha, é o dia mundial de combate à osteoporose, uma doença que atinge mais os idosos. E a gente preparou uma reportagem que explica o que é exatamente a osteoporose, como tratar esse problema e até como prevenir. Acompanhe comigo. Quem vê a dona Bernadette assim toda agitada, nem imagina que há alguns anos ela mal conseguia realizar os afazeres de casa. É que a aposentada descobriu que tinha uma doença perigosa, a osteoporose. Eu me senti assim muito inútil, porque tudo que eu queria fazer, eu não podia. Por exemplo, varreu uma casa, eu tinha medo de, doía tudo, meus dedos, dedo pé, da mão, meu corpo, enfim. Conviver com o problema foi difícil para ela, até porque a cura demorou a chegar. É um gasto medonho, e eu falei, esse gasto eu vou viajar. Eu tinha medo até de fazer viagem, por conta de cair, de tudo, então minha vida era um medo constante. Agora não, agora eu sou ligada no 220. A doença é silenciosa, perigosa e afeta mais as mulheres do que os homens. Mas, segundo os especialistas, a prevenção ainda é a melhor opção para qualquer pessoa, evitar problemas futuros. Simples, um leite, 600, dois copos de leite por dia, você tomar um sol, você pode até, na hora que for tomar o sol, faz uma caminhada. Que o osso, ele é um órgão vivo, e ele está trocando células todos os dias. E você precisa de estímulo para formar umas células boas. Tem um exame que chama densitometria óssea, que mede a densidade do osso, explicando assim. E o certo era mulheres pré-menopausa, por volta de 50 anos, fazerem esse exame. Os ossos mais frágeis e a debilidade aparecem com o tempo. E se não cuidar dos sintomas, a osteoporose pode ser ainda mais grave do que parece. Um 75% das mulheres que descobrem que tem osteoporose, só depois que fraturou. Quando você fratura o fêmur, que é um dos principais ossos que fraturam na osteoporose, você tem que submeter a cirurgia. E muitas vezes essa pessoa, ela fraturou por causa da osteoporose. É corrigida a fratura na cirurgia, mas não é iniciado o tratamento da doença de base, que é a osteoporose. E aí, provavelmente, ela vai fraturar.